Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocr... Com a nossa hipocr... Com a nossa hipocr... Com a nossa hipocr... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, foi divulgado nas redes sociais um vídeo no qual a candidata vice-presidência, Manuela Dávila, manda uma mensagem de encorajamento, provavelmente para seus apoiadores, e em dado momento do vídeo, ela faz menção de falar a palavra hipocrisia. O que seria isso? Um erro do subconsciente? Ou uma pequena confusão de palavras sem sentido nenhum? Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocr... Com a nossa... Ela quase que finaliza a verbalização da palavra hipocrisia. Quase que ao mesmo tempo que verbaliza essa palavra, podemos observar cantos dos lábios esticados na horizontal pelo músculo risórios, elevação do canto dos lábios, aumento na abertura ocular, e elevação das sobrancelhas, aos 12, 20, 5, 1 e 2. Isso é medo. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocr... Em seguida a essa fala, podemos ver, não visualização do que foi dito, um aumento na movimentação dos membros, observada pelo tronco e pela câmera que Manuela segura para se filmar, que dá uma chacoalhada. Com o nosso amor, com a nossa hipocr... Podemos observar também a dificuldade dela em continuar com a verbalização da sua frase e uma espirada funda. Esses sinais indicam o pico de ansiedade nesse momento específico. Esse pico de ansiedade repentino, juntamente com a palavra dita, poderiam indicar que isso foi um ato falho. E o que é um ato falho? Freud define o ato falho, ou lapso freudiano, como xistes, sonhos e derivados. Ou seja, quando deixamos o nosso inconsciente falar por si e expor aquilo que profundamente sentimos. Lembrando que sensação e razão diferem muito. Em comportamento não verbal, esse tipo de ato é conhecido como líquim, traduzindo vazamento. Ele representa ações, gestos ou palavras que correspondem à nossa real e íntima sensação sobre um tema. Ou, conforme observado no método scan de Avinua Sapir, uma informação verdadeira que possuímos sobre um tema e que estamos dissimulando. Em resumo, seria contar sem querer algo que acreditamos, porém que está reprimido no nosso íntimo. Concluindo, os indicadores majoritários desse trecho específico podem indicar um ato falho. Uma ressalva? Não há como mensurar o inconsciente de alguém. Por isso podemos apenas fazer suposições sobre aquilo que se passa dentro dela. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho